Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, meu nome é Rodrigo Lucas e eu tô aqui novamente para continuar o nosso aplicativo de compras da semana, tá? No vídeo passado a gente tinha construído esse aplicativo, né? E a gente deixou ele por enquanto estático e nesse vídeo a gente vai dar vida a essa aplicação. Vamos adicionar alguns estados para que a gente possa adicionar de fato itens dentro da nossa lista de compras, tá? Então, para isso, vamos lá. Eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar um like, comentário e bora! Primeiro de tudo, o que a gente precisa fazer? Eu preciso fazer é adicionar itens na minha listinha de compras, tá? E dentro do React a gente tem um conceito de estado, ou seja, a gente vai criar um estado para adicionar itens dentro desse estado, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos começar criando um estado aqui chamado de compras, tá? Então, para isso a gente vai colocar buyers, set buyers, né? E vamos utilizar o useState. Então, useState. Perfeito, importa o lado do React, tá? Para isso, o que a gente precisa fazer? Eu preciso saber quais são as informações que eu quero armazenar dentro desse array, tá? Lembrando que isso aqui vai ser um array de compras, porque a gente vai ter vários itens, né? Então, vamos colocar como array aqui. E eu preciso saber quais as informações eu tenho de cada item. No nosso caso aqui, a gente só tem o nome, né? E para poder diferenciar um item do outro, a gente precisa adicionar um id. Para isso, o que a gente faz? Eu vou aqui, ó, acima da nossa função, eu vou criar uma tipagem aqui. A gente pode colocar com interface mesmo, não tem problema, tá? Vamos dar o nome de buyerProps. Perfeito. E aqui, o que eu digo? A gente vai ter um id, que esse id vai ser um número, que é com esse id que a gente vai conseguir diferenciar um item do outro. E essa nossa compra vai ter o nome do item, tá? Então, perfeitamente, a gente precisa dessas duas coisas. Aqui, após o useState aqui, eu coloco o sinal de maior e menor, né? Que é o genérico. E coloco o buyerProps, dizendo que esse nosso estado aqui, ele vai seguir essas propriedades aqui, tá bom? Então, eu coloco um colchetes aqui para indicar que é um array, perfeito? Agora, o que eu quero? Eu preciso pegar o valor que é digitado nesse input aqui. Se vocês se lembram, a gente tem um text input aqui. Então, eu preciso capturar o valor que é digitado aqui para poder armazenar dentro desse array. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. Const, vamos criar novamente um estado. Vamos colocar de item, né? Acho que aqui está itens. Vamos colocar só item, porque é um item por cada vez, tá? Então, vamos lá. Eita. Itens, perfeito. UseState. E aqui, a gente pode colocar como uma string vazia, não tem problema, tá? Show de bola. Feito isso aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso capturar esse valor. Então, aqui eu posso fazer simplesmente isso. Eu pego o meu set item, vou aqui dentro do meu text input, tá bom? Dentro do text input, a gente vai chamar uma propriedade chamada onChangeText. OnChangeText. É essa daqui mesmo, tá? Salve. Aqui, eu posso colocar que ele começa com uma string, né? Para saber que é um texto. E agora, eu preciso pegar esse valor e armazenar aqui dentro desse array. Para isso, a gente vai fazer uma função. Então, function. Vamos colocar aqui... Save item, né? A gente precisa salvar o item. Perfeito. Esse save item, a gente vai fazer uma coisa muito parecida com o que foi sugerido aqui. Então, vamos lá. Eu vou verificar primeiro se o meu item realmente foi... Se tem algo realmente digitado ali, né? Então, eu coloco item.trim. Se tem alguma coisa digitada ali mesmo, né? Caso tenha, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o meu setBires, né? Exatamente como sugeriu aqui. Muito bom, né? Eu vou pegar o meu... Vou pegar todos os itens que já foram digitados. Por isso, eu coloco esses três pontos aqui, tá? Eu coloco esses três pontos. Pego todas as informações que já tem dentro do array. E adiciono as novas informações. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o ID. Vamos só fazer essa continha aqui. Aqui, basicamente, eu verifico o tamanho do array. E adiciono o 1 no final. Assim, ele vai ter um ID diferente sempre toda vez, tá? E no fim, eu pego o nome, que é o item propriamente dito. Foi digitado nesse input aqui, tá? Mas antes de tudo isso aqui estar funcionando, vamos testar, tá? Primeiro de tudo, eu vou comentar isso aqui para não bagunçar a tua cabeça, tá? E vamos lá, ó. Vamos pegar o item. Vamos fazer um console.log aqui, ó. Console.log. E vamos colar o meu item aqui, tá bom? Agora, eu vou abrir o array e perceba, ó. Deu um log vazio, porque não tem nada digitado. A partir do momento que eu começar a digitar aqui dentro, ó lá, ó. Perceba que vai aparecendo várias coisas ali. Então, as informações dentro do input já estão sendo capturadas. Agora, eu preciso usar essas informações para adicionar ela aqui. Então, é o que a gente acabou de fazer nessa função save item, né? E para fazer essa função funcionar, tem que ser no momento quando eu clicar no botão adicionar item. Então, eu pego a função save item, levo aqui para o touchable opacity, tá? E aqui no touchable opacity, a gente chama a função de onPress. Pronto, né? Feito isso aqui, significa que os buyers agora já têm as informações. Então, por exemplo, vamos novamente para o console.log. Dessa vez, a gente vai mostrar os buyers, tá? Olha só, perceba que agora tem um array vazio, porque não tem nada ainda que foi adicionado. Então, vamos adicionar um item novo aqui, ó. Vamos lá. Opa, olha aí. Beleza, continuou adicionando nada, né? Show. Agora, adicionar item. Olha só que bacana. Agora, a gente já tem o id1 e o nome do item, que foi esse nome estranho que eu coloquei. Se eu apagar e digitar outro nome, perceba que está repetindo, né? Quando eu clicar em adicionar item, agora a gente tem o item 1 com esse nome e o item 2 com esse nome. Bacana? Perfeito. Então, o que a gente pode fazer agora? Eu vou remover esse console aqui, que a gente não vai precisar mais. Vou pegar esse buyer, vamos levar lá para baixo. E olha só, lembra lá do nosso card container. Onde é que estão todos os nossos cards? Eu vou apagar todos os cards e vou deixar somente um, tá? Ah, me perdi aqui. Vou botar um pouco aqui em cima. Tá. Card container. Então, tem esse, tem esse, tem esse. E, por último, tem esse aqui. Então, vamos apagar todos eles e vou deixar só o primeiro. Show. Salvei. Agora, o que eu faço? Olha só, ficou só um item aqui, né? Então, agora eu coloco chaves, né? Pegamos o buyers.map. Esse map significa que eu vou percorrer uma lista de itens. Então, eu pego o meu item. E, para cada item, a gente vai retornar um card daquele. Que é esse card aqui, que eu recorto e colo para cá. Show de bola, né? Olha só. Ele já apareceu dois ali porque foram os dois que a gente adicionou naquela hora, tá? Então, agora, aqui no lugar de item 1, eu vou apagar e vamos pegar o nosso item, ponto, name. Perfeito. Olha lá, já ficou os nomes, né? E perceba que a gente precisa adicionar uma chave única, né? Deu um erro aqui bem rápido, mas não deu para ver. Mas a gente precisa adicionar uma chave única para todos os primeiros elementos dentro de um map, tá? Então, aqui, ó, key, que é a chave única, item, ponto, id. Salvo isso aqui agora. Apago isso aqui. Vamos dar um reload na aplicação para poder começar do zero. Perfeito. Não temos nenhum item. Agora, vamos colocar o item 1. Adicionamos. Ó, o item 1 apareceu. Vamos adicionar o item 2. O item 2 está lá também. Vamos adicionar o item 3. E o item 3 está lá também. Bem, bacana demais, a gente conseguiu deixar interativo o nosso aplicativo, né? Agora, o que falta é a gente marcar se o item foi pego ou se a gente precisa excluir. Mas, para isso, vamos para o próximo vídeo. Valeu, até a próxima.